E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e seguinte, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui do Ben 10 no Roblox pra vocês. Eu espero que vocês gostem, a galera tá deixando bastante like, bastante comentário e também tá dando bastante viu aqui no canal. Então, se você gosta desse vídeo aqui de Ben 10 no canal, você vai aí comentar aí embaixo, hashtag Ben 10, vai compartilhar esse vídeo com 1, 2, 3, 4, quantos amiguinhos você tiver no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Twitter, no seu Skype, aonde você tiver amiguinhos, manda pra eles aí porque a gente tá pertinho de a gente chegar a 100 mil inscritos, beleza? Todo mundo chega a 100 mil inscritos. Inclusive, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí agora, clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e marca também o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? E olha só que legal galera, hoje mais uma vez eu voltei aqui na sorveteria pra ver se eu consigo tomar um sorvete de boas, de leves, sem ninguém me atrapalhar, sem aquele Ben 10 23 chato que ele teve no último vídeo. Inclusive, se vocês não fizeram o último vídeo, vai aí no canal porque ficou um vídeo muito legal e muito engraçado, beleza? Mas beleza, então, deixa eu vir aqui tomar o meu sorvetinho, aproveitar e... Ih, botaram uma arma ali, ferrou. Deixa eu vir pro lado de cá, deixa eu vir pro lado de cá. Ih, ih, vamos... Ah, quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara, meu Deus do céu, socorro, socorro. Ah, morri. Legal, já comecei o vídeo morrendo, né galera? Beleza, tamo junto aí, vou virar aqui o Ben 10 de novo, calma aí, vamos nessa. Ben 10 aqui, Ben 10 aqui, beleza. Beleza? Tô aqui na potezinha e olha que legal, galera, eu tenho uma motoca verdona do Ben 10. Eu vou lá de novo na sorveteria porque eu amo sorvete, mas na verdade gosto mais de açaí, né? Será que lá tem açaí também? Ih, o quê? Você me atoperou, bicho? Quem é esse cara? Eu sou o Ben 10 reverso. Ih, e você? Espera, espera. Vem pra cá, vem cá, eu quero conversar com você. Você é eu reverso? Como assim? Sim, eu sou o C reverso. Corre porque tem um camarada atrás da gente. Corre, bicho. Corre, bicho, corre, bicho. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Ih, é atrás da gente. Corre, moço. Eu já sei, usa a motota. Usa a motota? Mas a motota é lerda. Ih, a motota é boa. Entra aqui, entra aqui nesse bequinho aqui, ó, vem cá. Deixa eu vir aqui. Deixa eu esconder aqui atrás da árvore aqui, ó. Vem cá, moço, vem cá, quero conhecer você. Você, você, você é igual eu? Deixa eu ver, fica parado, deixa eu ficar parado. No meu ladinho. Galera, olha que legal, pessoal. Ele é igual eu, só que eu trocou. Alguém me puxou. Você foi puxado? Eu fui puxado. Você que tá me assistindo aí, meu amiguinho, você vai comentar aí embaixo quem que é mais bonito. O Ben 10 ou o Ben 10 reverso? Se você acha que eu sou mais bonito, você vai botar aqui embaixo hashtag Ben 10. Se você acha que é o Ben 10 reverso, você vai botar hashtag Ben 10 reverso, beleza? E olha só, eu tô pensando em uma trollada aqui nesse Ben 10 reverso, galera. O que vocês acham que eu faço aí, hein? Comenta uma trollagem bem legal pra mim fazendo ele aí, pra mim poder. E eu tive uma ideia. Eu vou falar pra ele, vou falar pra ele que eu tenho um picolé aqui pra ele. Daí eu vou virar o... Cheguei, cheguei, cheguei. Opa, opa. É o quê? É o quê? É, não é você. Tinha outro Ben 10 aqui, eu confundi. Ô, Ben 10 reverso, vem aqui na outra lanchonete aqui. Vem cá, aqui tá sem ninguém. Tá bom, tô indo. Galera, fica olhando só, eu vou tentar fazer uma briga com ele aqui, porque eu quero brigar com esse tal de Ben 10 reverso. Quero ver se ele é mais forte que eu ou se eu sou mais forte que ele. Comenta aqui embaixo também quem que você acha que é mais forte, se é o Ben 10 ou o Ben 10 reverso, beleza? Ô, Ben 10 reverso, vem cá, vem cá, vem cá. Agora sim, agora sim, eu sei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui perto de mim. Eu fiquei sabendo por aí que você tá andando falando mal de mim e eu quero saber que história que é essa. Eu falei, eu admito. Você falou mal de mim, né? Eu falei que você tava conversando com o bocão. Mas espera, você tá me zoando, né? É o bocão, o vaso. Ai, meu Deus do céu. Para de ficar falando essas coisas aí, ô, seu porco. É, não é porco não. O que a galera que tá vendo assistindo a gente de casa vai pensar? É, mas todo mundo já cagou uma vez. Ô, cabeção, para de falar isso aí. Mas olha só, eu fiquei sabendo por aí que você tá falando mal de mim, eu não tô gostando dessa situação e eu quero brigar com você. Eu quero mesmo. Mas nós é amigo, nós é irmão, só que eu sou reverso assim. Ó, 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 fica parado do meu lado. Eu sou muito, mas muito, mas muito, mas muito bonito que você. Não, não, não. Você tá enganado. Olha só. Eu tô enganado? Se é feio, você tem cabelo branco aí, ó, o zóio vermelho, eu tenho cabelo castanho. Eu fiquei amarelo. Você é amarelo? Ih, você é amarelo. Eu fiquei agora igual o Razor. Aham. Mas é o seguinte, porque você quer brigar, só não pode ser amigo? Tá, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma disputa aqui. Quem é que tem a moto mais bonita e mais veloz? Comenta aí, galera, quem tem a moto mais bonita. Se é a minha, vocês vão botar aí embaixo. E se for do Ben 10 Reverso, você vai botar também hashtag reverso, beleza? Ô, Ben 10, vem cá, vem cá, reverso. Ó, vamos fazer a corrida o seguinte, dá uma rézinha aí, dá uma rézinha aí, eu tive uma ideia. Então vai, mas a minha é muito mais bonita, né? A sua é mais feia e mais fraca, a minha é mais bonita e mais rápida. Tá bom, vai começar onde? Nós vamos correr? Vem cá, ó, a corrida vai começar aqui e vai terminar lá naquela árvore vermelhinha que tá lá embaixo, tá vendo? Fica aqui do meu lado, fica do meu lado, ó. Um, dois, não, vai roubar, tá roubando, volta pra trás. Tá roubando, pode ir, pode ir. Um, dois, três, e vai, tá valendo, tá valendo, vem aí. Já ganhei, já ganhei. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu já ganhei. Ih, você ficou pra trás? Não, eu já ganhei. Como assim, você já ganhou? Eu fui lá e já voltei, filho. Você nem viu, você nem viu. Você tá querendo roubar? Comenta aí, galera. Hashtag Bender Reverso Ladrãozinho. Tá querendo roubar. Quem vai ganhar vai ser eu mesmo. Vai ser você? Vai ser eu mesmo. Eu quero ver. Quer ver? Eu já tô chegando, bobão. Já tô chegando? Aqui, ó. Já tá chegando. Cheguei. Mas tem que voltar. Tem que voltar? Ih, ferrou. Ferrou. Eu preciso correr. Vai, 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 corre. Eu vou ganhar. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Ferrou. Aqui, trava a moto. Deixa eu correr daqui. Ai, meu Deus do céu. Travou aqui. Espera. Eu vou chegar aí. Vai. Vai, vai, vai. Eu tô indo, eu tô indo. Cadê o C? Até agora eu não vi o C. Eu também... Eu tô bugado. Aí, agora eu tô conseguindo. Ih, eu vou chegar. Cheguei, cheguei. Ah, você tá difícil, ele errou. Ah, eu vou ganhar mesmo assim. Corre, corre. Ih, vou ganhar, vou ganhar. Você não foi da árvore vermelha. Você não foi da árvore vermelha. Eu tô roubando. Eu já fui sim, eu fui sim. Ah, meu Deus do céu. Vai, corre. Não, não, não. Eu vou ganhar. Eu ainda vou ganhar. Você roubou, mas eu ainda vou ganhar. Eu vou ganhar de você sem virar alien. Eita, calma. Eu vou ganhar sem virar alien. Aí, ó. Ganhei, ganhei. Você perdeu. Olha eu aqui. Ganhei. Você sabe muito bem que eu ganhei, né? Claro que não. Eu que ganhei. Galera, comenta aqui embaixo se foi eu que ganhei. Ele tá querendo roubar de mim. Pode comentar aí, ó. O BNDES é ver se é um trapaceiro. Pode comentar. Eu não sou trapaceiro. Eu sou mais de ver. Você é um trapaceiro de mão cheia. Ah, que legal. O seu Minitrix. O que foi que me gerou? Espera. Fica parado. O seu Minitrix é vermelho. Que legal. O meu é verde. Então, o meu é muito mais bonito. Até você achou legal. Nada a ver. O seu é diferente. Eu achei ele legal, mas ele não é mais bonito. Comenta aí, galera. Se o meu Minitrix é mais bonito que o dele. Comenta aí, comenta aí. Deixa eu ver. Eu acho que o meu é bonito. Não, não, não. O meu que é mais bonito. Falando nisso, vamos virar um olha aqui. Eu quero ver se você sabe virar o olha igualzinho o meu. Eu vou virar sabe quem? Quem? Diamante? Não. Como é o nome daquele lá? Friagem. Friagem. Eu também virei. Que legal. Você virou frriagem também. O seu olhinho é vermelho. E o seu peito também é vermelho. Eu sou vermelho. E adivinha, você sabe que a cor vermelha é cor de quê? Você sabe que cor é vermelha? É a cor do amor. Como é que você adivinhou? É porque quando é dia dos namorados, os namorados sempre dão uma rosa vermelha para a namorada. E também é a cor do coração, né? Mas é o seguinte. Eu queria saber uma coisa de você. O que você quer saber? Me fala. Por que Ben 10? Ah, por quê? É porque tem 10 aliens que você achou. É isso mesmo, né? É. Quando eu era pequeno, todo mundo botou esse apelido em mim porque eu só tinha 10 aliens no relógio. Hoje em dia eu tenho mais um montão, né? Falando no Ben 10, galera. Eu quero saber de você que está assistindo aí qual o seu alien favorito do Ben 10, beleza? Comenta aí embaixo o seu alien favorito. Inclusive também, no meu último vídeo aí, teve uma galera pedindo para eu virar o Enormossauro Supremo. Então tá aí, ó. Vou virar aqui o Enormossauro Supremo. Eu esqueci o nomezinho do inscrito que me pediu isso aí, mas no próximo vídeo eu vou mandar salve, beleza? Então se você quer um salve no próximo vídeo, comenta aí embaixo também um alien muito legal que você mais gosta e também comenta aí o alien que você quer que eu vire no próximo episódio, beleza? E, e, e... Eu sinto muito por você, mas eu quero brigar. Então toma. Ah, é assim. Vai morrer. Vem pra cima. Vem pra cima agora. Quero ver. Quero ver. Você vai morrer. Toma. Ferrou. Ferrou. Toma. Ferrou. Toma. Sai daqui. Sai, 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 sai. Toma. Eu vou pegar, vou pegar o C, vou pegar o C. Não, 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 não. Não, espera, 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 espera. Quero ser o seu amigo. Quero ser o seu amigo, quero ser amigo. Amigo? Amigo? Sim, amigo. Então tá bom, vamos ser amigo. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. Ih, você tá querendo jogar eu? Ah, seu bundão. Ah, então é assim. Você quer briga mesmo, né? Cadê o C? Você quer briga mesmo? Não sei. Acho que é o C. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu vou brigar com o C. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Vem cá. Toma. Vem cá. Vem pra cima, então. Tá correndo, tá correndo, né? Vem pra cima. Eita. Voei longe. E o C? Eu tô aqui. Onde? Também veio longe. Xiii. Cê é fraquinho, hein? Cê é fraquinho, hein? Eu fraquinho? Ih, cê se perdeu. Eu pisei no negócio preto aqui. Pera aí, deixa eu voltar pra aí. Pera aí. Fica no meio da rua, fica no meio da rua. É, cê quer me atropelar, né, bicho? Não. Eu vou ser bom, não. E eu não vou atropelar você, não. Eu sou muito gente boa. Hum, quer só ver, então. Cê quer ver? Cadê o C? Achei. Achei você. Então bora. É assim? Arma contra arma? Então tá bom. Então bora. Vem pra cima. Sai de cá de mim. Sai de cá de mim. Agora cê vai tomar, ó. Cê vai tomar isso. Vai. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou, galera. Toma. Eita. Eita. É assim? Beleza. Vem pra cima. Vem pra cima, então. Vem pra cima, então. Cê quer brigar? Cê quer brigar mesmo? Então vem. Vem pra cima, eu vou usar. Então vem. Eita, não vai dar certo. Ih! Cê voou longe. Eu vou ir longe, mas eu tô voltando. Cê vai voltar? Vai? Eu vou voltar. Eita, o que que é isso que aconteceu aqui? Ih, agora cê toma. Não foi? Por que não foi? Ai, meu Deus do céu, socorro. Toma. Eita. Errei. Eu errei. Meu Deus do céu. Se errou, né? Se carrega. Então vem cá, então. Carrega. Vem cá que eu vou mostrar pra galera que eu sou muito, mas muito, mas muito melhor do que você. Filho da mãe. Deixa eu correr. Vem cá, eu vou pegar você. A galera já deve ter comentado ali que eu sou mais fortão e deve estar torcendo pra mim. Então, ó. Toma. Toma. Toma, B10 reverso. Toma, B10 reverso. É, é isso mesmo. O B10 de normal que ganha. Eu vou virar agora outro alien aqui só pra poder te mostrar que eu sei ganhar mesmo. Quem roubou? Quer ver? Admite. Eu roubei? Como que eu roubei? Eu lutei. Todo mundo viu? Não, não. Você usa hack. Nada disso. Nada disso. Eu não usei hack, não. Quero só ver, então. Cadê você? Eu tô aqui na manchonete aqui. Quero ver se você tem coragem de vir comigo. Quero ver se você me pegar. Ah, você tá de XLR8? Ih, você não vai pegar de jeito nenhum. Ah, é assim, é? Cadê? Cadê? Vem pra cima. Vem, vem pra cima. Você não é fortão? Pera aí, eu quero ver se você tem coragem de ficar parado. Quero só ver isso. Não, o que fica parado aqui? Minha avocidade. Eu não posso ficar parado, senão eu não uso minha avocidade, olha. Sai, sai de mim, sai de mim. Vem, vem, vem pra cima. Espera, espera, espera. Eu quero virar outro alien. Esse aqui tá muito ruim. Eu vou virar agora o fantasmático. Você vai apanhar. Aê, calma aí. Eu vou virar esse daqui, que é muito da hora. Vem pra cima. Galera, esse fantasmático não tá com nada. Deixa eu mudar de alien aqui, pera aí. Já sei. Toma. Já sei. Ah, você pegou mesmo que eu, é? Ah, você que pegou mesmo que eu. Ah, você tá me copiando, né? Você tá me copiando. Você tá pensando em ninguém. Ah, então tá bom, então. Você quer me copiar mesmo. Eita, eita, eita. Calma aí, espera, espera. Toma. Assim não vale. Assim não vale. Toma, toma. Aí, ó. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Mas eu tive uma ideia, BDR, que tal assim continuar essa luta outro dia? É, no dia que você sair da asfalda e sair do ar. Não, 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 não. Só se a galera deixar muito like aqui embaixo e comentar hashtag ContinuaBem10. Beleza, galera? Olha só. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui embaixo porque é muito importante. E também não esquece de comentar e passar o canal pra mais outros amiguinhos, beleza? A gente tá chegando a 100 mil inscritos até o final do ano. E eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Um grande abraço do Manu Razor. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.